Exatamente, Oloares, o que aconteceu durante essa festinha ocorrida em plena pandemia ali perto do Terminal Maranata, isso lá no dia 8 de novembro, recente agora, foi que essa DJ teria feito ali apologia a uma facção criminosa, esse, a vítima teria aplaudido, é, essa facção, não sei o que, eu não vou falar nome aqui. E aí o outro falou, não, é a tal, a tal que é a melhor. E ele começou uma rixazinha não muito acalorada, não precisou ficar muito acalorada para acontecer esse assassinato, porque aí o autor desses disparos começou a atirar contra a pessoa que estava ali fazendo apologia àquela outra facção criminosa, que não era a mesma da dele, e atingiu duas pessoas. Um, que é o menor, acabou morrendo, e o outro foi apenas atingido mesmo, ele sobreviveu. E foi fator determinante para conseguir fechar essa investigação. Nós vamos conversar agora com o delegado responsável. Delegado Antônio, boa tarde. Delegado, como é que foi a partir daí? Vocês realizaram diligências, conversaram com várias pessoas para poder fechar essa motivação? Sim, boa tarde. Primeiramente, testemunhas apontaram esse indiciado como autor dos disparos. Posteriormente, quando a vítima teve condições de falar, que ela saiu da UTI, ela também passou informações sobre ele. Os policiais civis, incansavelmente da minha equipe que eu coordeno, conseguiram, através de serviços de inteligência aqui da Delegacia Estadual de Homicídios, chegar a esse autor. E logramos êxito em prendê-lo no Jardim Nova Esperança. E o que ele disse para a polícia? Ele negou, ele disse que foi terceira pessoa, que ele não estava nessa festa, mas existem imagens em que o atirador, ele levanta uma arma e ele mostra um relógio. E o relógio que, na data do fato, esse investigado, esse indiciado, ele foi preso portando um relógio simplesmente idêntico. Além disso, também tem o relato das testemunhas que identificaram ele como sendo o autor? As testemunhas e também a vítima sobrevivente. E a motivação foi realmente essa briguinha, essa rixa entre facções criminosas ali, que estavam na mesma festa, membros, né, na verdade, dessas facções? Exatamente. Um mencionou um número que é relacionado à facção dele, gritou esse número na festa. E essa pessoa que veio a óbito, gritou o número da facção contrária. Esse veio a óbito, esse que gritou o número da facção contrária. E o outro que não tinha nada a ver com a história, né, na verdade ele estava só ali do lado. Ele também foi alvejado, só que esse daí, felizmente, não veio a óbito. E aí ele responde por homicídio simples ou qualificado? E qual seria a qualificação? Ele responde por homicídio qualificado por motivo fútil, porque, na verdade, ele matou por nada. A pequenez da motivação, ela é impressionante. E ele já tem passagens pela polícia? Roubo, tráfico e vários outros crimes. Oi, Aloares. No caso da DJ, que estava lá fazendo apologia às drogas, à facção criminosa, ela pode ser indiciada? Os organizadores da festa também podem ser indiciados por causa desse homicídio? Em relação à DJ, que estava fazendo apologia ao crime, né, tem até vídeos que mostram isso, aos organizadores da festa, eles podem ser indiciados em relação a este homicídio ou não? Em relação ao homicídio, não. Em relação à apologia ao crime, já é outra história. Ela pode ser ouvida, sim. Inclusive, nós faremos essa diligência no sentido de ouvir essa pessoa. Ok. Aloares, é com você. Obrigado, parabéns à polícia. Muito obrigado, Ariane Cândido. Essa DJ, então, ela está fazendo festa todo final de semana e ela toca as músicas fazendo apologia, né? Cada facção criminosa, eles não falam o nome das facções, falam o número de letras das facções. E aí, essa festa foi lá no Mato Germano, em plena pandemia, e olha o tanto de gente lá, sem máscara, olha o tanto de gente aí, gente. Foi nessa festa, então, que aconteceu esse homicídio, ou seja, a pessoa armada dentro de uma festa. Aliás, falando em festa, alô, Polícia Militar, alô, Prefeitura de Bela Vista de Goiás. Nesse final de semana, agora, dia 28 e 29, vai acontecer uma festa aí na Chacra Centopeia de Neon, para mil pessoas, né? Em Bela Vista de Goiás, as maridas de O-020. Então, atenção, é uma... Rap party, que chama, né? É... DJs de... Parem, né? Rap party. Então, mais de mil pessoas, DJs de São Paulo, Rio, Goiânia, tudo. Chacra Centopeia de Neon, dia 28 e 29, 80 reais o ingresso, aqui tá dizendo que é uma festa que vai durar mais de 24 horas. Vai ter café da manhã, almoço, jantar, aquela coisa todinha. Então, atenção, autoridades, Prefeitura de Bela Vista de Goiás, atenção, Polícia Militar. Dia 28 e 29, Chacra Centopeia de Neon, em Bela Vista de Goiás, uma festa com previsão de receber mil pessoas. Mil pessoas aí, essa é a previsão, eu estou com os flyers, com o convite, com localização, telefone de organizador e tudo. Ou seja, Bela Vista de Goiás não pode repetir o que aconteceu. Como é que é o nome da cidade aqui que aconteceu aquela festa próxima?